Maria do Amparo mal viu os filhos crescerem, só teve de engolir a triste ideia de que eles jamais lhe pertenceram, foram sempre do injusto mundo. Um bilhão de vezes sentiu medo de cada um e nunca uma lágrima caiu por sua própria angústia, porém pelos filhos elas encheriam os oceanos. O livro Um Bocado de Dor, Um Punhado de Humor, traz as crônicas do professor e escritor Flávio José, em uma mistura de fatos do cotidiano, como na sala de aula e também lembranças da vida pessoal do autor. Na obra, o escritor resolveu transformar a dor em um pouco de humor. O Nietzsche já dizia que a arte acontece para que a gente consiga suportar a realidade. Então a gente escreve para poder fugir do dia a dia, para ser um cano de escape. A arte não é feita por encomenda no meu caso, a arte acontece naturalmente. Mas eu costumo dizer, eu escrevo para fazer da dor, como o próprio nome do livro está dizendo, para fazer da dor uma alegria, uma motivação para a vida. Exatamente, transformar. Mas aí você vai escrevendo, escrevendo, aí um vai gostando, você vai aplicando em sala de aula com os alunos, em prova, o pessoal vai gostando e aí de repente você diz, pô, há um livro aqui. Compreende? Não é uma encomenda. Você se tornou escritor por encomenda, alguém encomendou o livro, você produziu o livro para ganhar dinheiro. Não. As histórias foram forjadas dia a dia. Dia a dia. Vinha a inspiração, aconteceu uma situação inusitada, ou comigo, ou eu observando um colega, um amigo, e eu vou colocar isso aqui, vamos fazer isso aqui, dessa dor, dessa angústia, desse percalço que o amigo passou, ou alguém de minha família, ou eu mesmo, vamos transformar aqui em uma obra-prima, num texto. O primeiro trabalho lançado em 2003 foi a obra 20 mais 1, que também retrata crônicas. Neste período, a obra recebeu elogios dos membros da Academia Piauiense de Letras e se destacou como um dos melhores livros do humor piauiense. Eu comecei escrevendo, digamos, não por brincadeira. Eu pegava ônibus, tinha aquela dificuldade de ônibus, as estradas ruins. Eu escrevi o primeiro, que foi Paixão Mecânica. Então, eu escrevi o texto, mostrei para colegas da faculdade, na época eu fazia direito, era acadêmico de direito, e eu pensava, ah, que texto bacana. E aí eu fui escrevendo outros, aí outro, aí outro, despretensiosamente. Daqui a pouco eu tinha 21 histórias, tanto que o livro ficou, 20 mais 1 histórias de humor. Não havia uma ideia, no primeiro momento, de se produzir um livro. A ideia era escrever, escrever para mim mesmo, para extravasar. Era o seminário de literatura piauiense, ou picoense, aliás. Acho que o primeiro seminário de literatura picoense. Fui convidado para palestrar e lançar o livro. E tive a honra de compor uma mesa da qual faziam parte pessoas da Academia de Letras do Piauí, de Picos também, como Herculano Moraes, O Ar de Filho e etc. E aí o Herculano Moraes ganhou um livro meu, e dias depois eu soube, pela imprensa, que ele teria publicado no Diário do Povo, quase 20 linhas, elogiando esse livro, que teria sido, naquela época, um dos melhores livros no gênero humor da ocasião. Fiquei feliz, né? Vindo de um acadêmico do Imortal de Letras, fiquei muito feliz. Após 14 anos, este é o segundo livro que o escritor publica. Natural de Araripina, Flávio José, há 20 anos, leciona em escolas da Cidade de Picos. E de lá para cá, em suas observações diárias, vem produzindo textos, sempre com uma pitada de humor. Uma vez você pensa que a gente escreve tudo no ano, são só 20 histórias. São textos pequenos, mas modéstia parte, como diz o professor Antônio Canto, de uma grandeza sem igual. O livro é pequeno, o livro é curto, são 20 histórias. Mas cada história, o leitor pode fazer uma extensão inestimável. Ele pega uma história dessa aqui e diz, opa, minha vida foi desse jeito, tal. Então, é pequeno no tamanho, são 20 histórias, mas o livro é grande porque trata de várias questões do dia a dia, da vida e tal. Nos próximos meses, o escritor vai realizar o lançamento oficial do livro, um bucado de dor, um punhado de humor. E após isso, irá continuar. Ele já está com novos projetos em mente para serem colocados em prática. Eu não tenho mandato ainda para premiê, para o lançamento. A gente pretende fazer aqui na escola, com ele, o Rodrigues. Ele quer juntar útil ao agradável. É o projeto Jovem do Futuro na escola, a gente trabalha, do qual eu faço parte com língua portuguesa. Então, a gente quer fazer primeiro uma divulgação, obviamente vender alguns livros. A ideia não é fazer dinheiro, mas a gente tem também que custear a despesa do livro. E aí depois a gente vai fazer esse lançamento aqui na escola. Final de abril, início de maio. No hospital, poucos amigos e alguns familiares presenciaram a dificuldade dos enfermeiros para abrir uma de suas mãos, na qual estava o papelzinho dado pela filha, com letras tímidas e dizendo assim, ao melhor pai do mundo, eu te amo. Aí vai ter a segunda edição do 20 mais uma história de humor. Vai ter a segunda edição. Mas esse para o ano que vem. Segunda edição. Depois vem um livro de poesia, que será meu terceiro livro. As poesias já estão prontas. São poesias da vida inteira, de adolescência, até agora meus quase 40 anos. E o quarto projeto, que eu penso que seja o último, não é uma biografia, porque de fato é um romance. Vai ser uma ficção. Mas eu vou recher essa ficção de coisas da minha vida. Eu estou já contando aqui o segredo, mas será uma ficção, nomes fictícios, mas situações reais estarão inseridas no livro. Caberá ao leitor, a quem me conhece ou não, tentar separar o que é real do que é imaginário.